Não houve um acidente, obras na pista, uma blitz, nada desse tipo. A BR-153, no trecho entre Goiânia e Aparecida, é assim mesmo. Travada em boa parte da manhã e da tarde, todo dia. Então aqui a junta 10, 15 carreiras aí que você não passa, tem que ir atrás, né? Esse ponto aqui é exatamente o quilômetro 500 da rodovia, perto do estádio Serra Dourada. O dia inteiro, muito complicado. Agora são 4h30 da tarde e olha como está o tráfego. E daqui pra frente só vai piorando. Quando chega ali perto do estádio, não consegue passar. Trava geral. A BR virou avenida e das grandes tem 25 quilômetros no trecho dentro de Goiânia e Aparecida. A Anhanguera, terceira maior avenida do Brasil, tem 28 quilômetros. A avenida 153 não tem sequer um semáforo, mas não anda e é muito instável, imprevisível. Se você quiser chegar no seu compromisso, você tem que sair 40 minutos, uma hora mais cedo. Quando há um acidente, piora tudo. Na semana passada, uma batida entre dois caminhões à noite travou o tráfego por mais de 10 quilômetros por várias horas. É completamente travado no sentido Aparecida, no sentido Goiânia Aparecida. Esse acidente que aconteceu no viaduto do Parque das Laranjeiras, que é um local que já é extremamente problemático, em um horário de pico, final do dia. E aí, quando acontece qualquer coisa lá, já tumultua todo o trânsito. O projeto prevê a construção de uma alça viária, uma espécie de estrada paralela à BR-153, para tirar o trânsito pesado da zona urbana de Goiânia e Aparecida. Só que esse projeto tem 20 anos e nunca saiu do papel. Aliviar esse trânsito tão congestionado que temos hoje, através do desvio desde Anápolis até chegar em Professor Jamil, com certeza iria aliviar bastante o fluxo de tráfego aqui dentro da região de Goiânia. Como tudo no país, no estado, é tudo no papel, né? O dia que alguma coisa resolvesse sair, talvez tenha uma melhora. Dez anos atrás, quando a Triunfo com Cebra ganhou a concessão da BR, deveria fazer o desvio por fora das duas cidades. Não fez. O DENIT explicou que a obra não está no radar do Ministério dos Transportes. Sinal de que todo mundo que passa por esse trecho está condenado a aguentar os engarrafamentos por muitos anos. Essa solução, talvez meus netos rusem ela, mas fora isso, acho que não.